A utilização das cartas para autoconhecimento ou advenção sempre criou bastante polêmica. Muitas pessoas ainda acreditam que as cartas não podem ser utilizadas e que não possuem fundamento algum à sua existência. Isso são opiniões subjetivas e também coletivas de determinadas pessoas ou grupos. Devemos respeitar o ponto de vista de cada um, sem agredir verbalmente ou criticar de maneira a ferir o outro. Eu, particularmente como pensador livre, espiritualista e artista autodidato, vejo nestas ferramentas chamadas de oraculares uma expressão artística que se for usada e administrada de maneira saudável, pode extrair do ser humano grandes potenciais de imaginação, criatividade e autoconhecimento. Não importa qual religião ou corrente filosófica que a pessoa acredite, se aprendermos a ter um olhar aberto e nos atentarmos no poder de transmutação que a arte nos oferece, por vias muitas vezes desapercebidas, poderemos usufruir destas ferramentas da melhor maneira possível. O Petit Lenormand, por exemplo, é um conjunto de cartas que vem sendo muito utilizado pelos apreciadores de oráculos, cartomancia, tarot e cultura esotérica. Esse pequeno conjunto de 36 cartas sempre me chamou bastante atenção. Sou adepto do tarot e enxerguei no Petit Lenormand um potencial similar para ajudar as pessoas a expandir a sua capacidade de observação, reflexão e interpretação diante da existência que nos cerca. Devo lembrar que existem inúmeros meios de se chegar a um mesmo propósito, mas às vezes nem todos se adaptam nos caminhos tradicionais. Com isso, busquei em várias fontes as possíveis origens do Petit Lenormand e resolvi compilar essa pesquisa para compartilhar com aqueles que ainda possuem a dificuldade de encontrar informações mais próximas da verdade. Afinal, quem inventou o Petit Lenormand e quais são as suas raízes? Alguns anos atrás, a escritora e pesquisadora americana de tarot, Tali Goodwin, divulgou os resultados de seu trabalho revelando que a primeira versão do baralho Lenormand foi criado na Alemanha com o nome de O Jogo da Esperança, em 1799, contrariando e derrubando as teorias vigentes que se fundamentam somente em especulações sem haver qualquer evidência histórica. Seu criador foi o alemão Johann Kaspar Hetzel, que concebeu o baralho como um jogo de tabuleiro portátil para entretenimento das pessoas. O Jogo da Esperança era um jogo de tabuleiro em forma de baralho como o Ludo, o Jogo da Vida, entre outros. O nome do jogo é dado pela forma como se ganha. Quem chegar primeiro na carta da âncora, número 35, é o vencedor. A âncora é o símbolo da esperança e também traz esse significado no baralho divinatório. No percurso do jogo, algumas cartas podem lhe prender, eliminar, fazer avançar, retroceder e assim por diante. Johann Kaspar Hetzel foi um jovem homem de negócios, escritor, criador de jogos de salão e dono de uma fábrica de artefatos de bronze em Nuremberg, uma cidade ao lado norte da Bavária. De acordo com seus biógrafos, Johann também contribuiu anonimamente em alguns tratados sobre física. Infelizmente, Johann morreu em 20 de dezembro de 1799 em Nuremberg, durante uma epidemia de varíola, e não pôde presenciar o sucesso que o Jogo da Esperança obteve. Segundo o que se tem conhecimento, a proposta do Jogo da Esperança era lúdica e pedagógica. Um exemplar do baralho encontra-se no Museu Britânico, em Londres, e foi fotografado por Tali Goodwin e reeditado sob a supervisão do artista Ciro Marquette, criador do Gilden Tarot, Legates Tarot e Tarot of Dreams, uma edição limitada de 250 exemplares. O livro de Neil Lenormand, da pesquisadora americana, foi lançado em 2013 e contém bastante informação histórica sobre o baralho. Outra curiosidade é que uma das formas de jogar o Jogo da Esperança era fazendo pequenas previsões de forma lúdica, como parte do entretenimento oferecido pelo jogo. As regras desse jogo estão no livro de Neil Lenormand. O baralho só passou a ser chamado Petit Lenormand numa reedição que aconteceu após a morte de Mademoiselle Lenormand, na segunda metade do século XIX. Nesse momento, vários outros baralhos foram associados ao seu nome como estratégia de marketing. Mas, as cartas do Jogo da Esperança, de Johann Caspar Hatchel, provavelmente foram criadas inspiradas em cartas mais antigas usadas para fins de adivinhação. A pesquisa do ilustrador, escultor, joalheiro, escritor e conferencista de tarot Robert Place pode indicar que o Jogo da Esperança foi baseado em um oráculo e não ao contrário. As primeiras cartas a chegarem na Europa foram as cartas da Ásia, conhecidas como o baralho mameluco, com quatro naipes, moedas, taças, cimitarras, que são espadas de lâminas curvas, e os bastões de pólo. Eles foram introduzidos na Espanha em meados do século XIV. Os espanhóis e italianos copiaram as cartas e criaram baralhos com os naipes moedas, taças, espadas e bastões. Ambos os baralhos têm dez naipes e três nobres para cada naipe, totalizando 52 cartas. Há outras variações com 56 cartas, onde se acrescentam quatro membros da corte para cada naipe. E também há um conjunto com apenas nove naipes e três membros da corte, ficando 48 cartas no total. Os baralhos se espalharam pela Europa, e embora a estrutura essencial permanecesse, novos símbolos de naipes foram inventados na Suíça, Alemanha e França. Exemplares dourados pintados à mão das cartas mamelucas do século XV ainda existem e contêm aforismos que sugerem significados divinatórios que foram anexadas às cartas. O historiador Ross Caldwell também descobriu numerosas referências espanholas à adivinhação com cartas na literatura dos registros da Inquisição. O seu trabalho demonstrou que, pelo menos na Espanha, desde o século XVI, existem leitores profissionais de cartas. Aparentemente, essas informações mostram que, desde o início, as cartas foram usadas tanto para jogos quanto para adivinhações. Um dos primeiros textos a descrever a adivinhação com cartas é o texto espanhol O Jogo de Naipes, datado de 1450, de Fernando de la Torre, e dedicou a sua obra à Condessa de Castaneda. Fernando descreveu um jogo com um baralho de 49 cartas dos quatro naipes espanhóis, composto por nove naipes e três cartas da corte, todas masculinas. O baralho também incluía uma carta de imperador adicional, que funcionava como um trunfo. Fernando mencionou que o baralho também pode ser usado para adivinhar o futuro, mas apenas no que se refere ao amor. As cartas podiam prever o interesse amoroso de um homem com cada naipe representando uma classe diferente de mulheres. Por exemplo, as moedas representavam as donzelas, as taças simbolizavam as esposas, as espadas representavam as beatas ou freiras e os bastões às viúvas. Fernando incluiu instruções para os artistas criarem o baralho e orientou que cada carta deveria conter versos de seu poema, em uma cor diferente para cada naipe e com o número de linhas correspondente ao valor da carta e vinte linhas para o trunfo, que era o imperador. Uma das primeiras menções de simbolismo ligado a um baralho do tarô italiano é encontrado em um poema atribuído ao conde Matteo Maria Boiardo, poeta da corte de Hércules deste de Ferrara. Boiardo escreveu um poema sobre um baralho de tarô entre 1460 e 1494. O baralho que ele descreve tem quatro naipes menores com quatorze cartas em cada e um quinto naipe de trunfos com vinte e duas cartas, um louco e vinte e uma figuras. Esta é uma das referências mais antigas a um baralho com vinte e duas cartas com trunfos, mas apenas as cartas com as imagens dos naipes menores ainda existem. Outros textos que se tem conhecimento que descreve a adivinhação com cartas foi publicado na Alemanha no início do século XV. Possivelmente, o mais antigo é o Meiser Kartenlosbosch, um livro de adivinhação de Mainz, publicado pela primeira vez em 1505. O Meiser Kartenlosbosch faz uso do baralho de naipes alemão. Ele exibe um poema simples de oito linhas ao lado da imagem de cada carta. O Meiser é um oráculo ou livro da fortuna, um tipo de livro de adivinhação que era popular no século XVI. Nessa tradição, a resposta à pergunta da pessoa é encontrada no livro na forma de um poema, e as cartas são usadas apenas como um meio para chegar ao poema certo. Alguns livros da sorte, em vez de cartas, usavam dados, a hora do dia ou uma roda para encontrar a passagem correta no livro. Na verdade, o primeiro Meiser, Kartenlosbosch, publicado em 1485, fazia uso de uma roda e os poemas divinatórios eram combinados com imagens de pássaros ou animais. Um dos melhores exemplos de um livro da fortuna é o livro Os Destinos, escrito por Francesco Marcolini, publicado em Veneza em 1540. O Metropolitan Museum of Art, em Nova York, tem uma cópia deste livro. O mais antigo baralho de cartas que foi criado principalmente para adivinhação são as cartas de adivinhação de John Letton, publicado pela primeira vez na Inglaterra em 1665, com edições adicionais publicadas até 1712. O baralho é estruturado como um baralho de 52 cartas, com 10 nipes e 3 figuras da corte em cada naipe. Os reis contêm uma lista de possíveis perguntas que o baralho pode responder e as respostas são encontradas em listas escritas em pontos pares. Os nipes, ímpares, contêm rodas com signos astrológicos, números e símbolos, e os membros da realeza são comparados a místicos e mágicos lendários, com as rainhas e patifes segurando livros com números e palavras singulares. O baralho que parece ser o predecessor de todos os baralhos de Lenormand e outros baralhos de oráculo, incluindo o oráculo da Serpente Ardente, são as cartas de conversação de Hooper, publicadas na Inglaterra em 2 de outubro de 1775. As cartas deste deck podem ser encontradas na The Warrington Collection e na coleção do Museu Britânico, e está disponível online, mas com poucas informações fornecidas. Estas cartas também são chamadas de tragédia e comédia, porque tragédia e comédia são palavras que estão escritas na parte inferior do que pode ser a carta principal. O baralho consiste em 56 gravuras sem cor, cada uma com uma imagem moralmente descritiva, mas nenhum texto além do título. O motivo pelo qual foram chamadas de cartas de conversação é porque foram projetadas para um jogo em que a primeira carta é escolhida para iniciar uma história. Cada jogador então escolhe uma carta adicional e a usa como inspiração para continuar a história. As cartas Hooper é o baralho mais antigo que tem a figura masculina e uma feminina, que sugerem que eles podem ser as figuras centrais da história, contada com as próprias cartas. Com as figuras do feminino e masculino como foco da história, é possível perceber que este jogo é semelhante ao método usado nas regras do jogo da esperança. O baralho Hooper também é o mais antigo a ter uma figura com uma âncora representando a esperança, além de ter um erimita melancólico, contemplando a morte e a cruz, a roda da fortuna, uma figura da justiça, entre outros. As imagens são ricas em referências culturais que remontam à Inglaterra da Rainha Elizabeth. Algumas cartas do deck Hooper são aplicáveis a mais de uma carta do deck Lenormand, e às vezes, duas cartas são aplicáveis para apenas uma do Lenormand. Além de todas essas informações, uma outra estudiosa sobre tarôs, chamada Mary Gree, fez uma pesquisa nos arquivos do Museu Britânico e encontrou um baralho de cartas acompanhados por um livro de 31 páginas, que é também o modelo anterior para o Petit Lenormand. O deck, cujo título completo é As Diversões do Tribunal de Viena, foi publicado na Inglaterra em 1796. O livro afirma que estas cartas foram baseadas em um conjunto austro-alemão de cartas publicadas em Viena em 1794. As cartas consistem em gravuras sem cores, com paisagem e as figuras protagonistas preenchendo o cartão. Existem algumas linhas de texto, na parte inferior de cada carta, que se destinam a ser o significado divinatório, mas também oferecem conselhos morais. Existem apenas 32 cartas no baralho, 4 a menos que o Lenormand. Eles são numerados de forma diferente e algumas cartas, como a carta das víboras, não se relacionam com nenhuma das cartas do baralho Lenormand. A maioria das cartas, no entanto, pode ser facilmente combinada com as cartas Lenormand. As imagens são usadas de acordo com as diretrizes do museu e são protegidas por direitos autorais para curadores do Museu Britânico. Não podem ser utilizados para fins comerciais sem a sua permissão. Muito dessas pesquisas que foram feitas nos museus se deve ao fato da Lady Charlotte Elizabeth Guest ter doado algumas das suas coleções de cartas. A Lady Charlotte era poliglota, foi tradutora, colecionadora e empreendedora britânica. Ficou famosa por traduzir a coleção de contos da mitologia galesa, uma importante obra literária da Idade Média. Ela foi uma pessoa importante na história das cartas e suas origens. Ela é pouco citada nas referências que se encontram normalmente nos artigos que abordam o assunto. Ela doou ao Museu Britânico boa parte de suas coleções e o fato de ter feito a doação de sua coleção de tarôs, baralhos e também o original Jogo da Esperança permitiu aos pesquisadores a oportunidade de descobrir a origem do baralho Petit Lenormand. A generosidade da doação da senhora Charlotte Elizabeth Guest é percebida na frase que ela escreveu em um livro chamado o Wunderkammer. No trecho em questão, ela explica o motivo da doação dizendo, abre aspas, de moda trazer ao alcance dos estudantes objetos que muitas vezes são raros e caros e lançar luz sobre hábitos e costumes nos tempos antigos. Sendo assim, fica clara a importância desta inglesa nas informações que temos hoje sobre as origens de alguns conjuntos de cartas usados para autoconhecimento e interpretações da vida. Lady Charlotte faleceu no dia 15 de janeiro de 1895 aos 82 anos de idade, na propriedade de Comfort, em Dorset. Mas afinal, quem é Mademoiselle Lenormand? Marie-Anne Adelaide Lenormand nasceu em 27 de maio de 1772 na cidade de Alençon, uma comuna francesa na região administrativa da Normandia. Sua família morava em uma casa que ficava localizada na La Grande Rue, em Alençon. Seus pais eram o senhor Jean-Louis Antoine Lenormand, um comerciante de tecido, e sua mãe era a senhora Marie-Anne Gilbert, a dona de casa. Lenormand recebeu o nome de sua mãe, Marie-Anne, porém, este era o nome da primeira filha do casal que infelizmente morreu horas após o nascimento, sendo assim, ela recebeu o nome da mãe e da irmã falecida. Quando Lenormand tinha apenas um ano de idade, seu pai faleceu e sua mãe terminou casando de novo. Aos seis anos, ela perdeu sua mãe. Então ela e seus irmãos acabaram sendo criados pelo padrasto, que depois de um tempo também se casou com uma outra mulher. Segundo as histórias, Lenormand possuía desde criança um caráter forte e isso causou desentendimentos com a sua madrasta. Por causa disso, a madrasta a enviou para um convento beneditino. Ainda no convento, ela se mostrou bastante hábil com a sua criatividade e inteligência, além, é claro, de sempre mostrar a sua personalidade firme. Em torno dos 14 anos, ela retornou para a casa do seu padrasto. Depois de um tempo, em aproximadamente 1786, seu padrasto comprou um pequeno comércio em Paris. E foi em Paris que Lenormand começou a se dedicar mais aos seus interesses espirituais e também a conhecer pessoas do meio místico. Em 1789, aconteceu a Revolução Francesa e Lenormand, ainda muito jovem, viajou para a Inglaterra, mais precisamente para Londres, decidida a trabalhar com astrologia. E foi lá que ela conheceu o médico alemão, Dr. Joseph Gall, conhecido como o pai da frenologia. Foi ele que, através da análise do grano de Lenormand, afirmou que ela seria uma grande profetisa da Europa. Em Londres, ela começa a ganhar uma pequena reputação como astróloga, atendendo diversas pessoas da burguesia e aristocracia. Ao retornar para Paris, ela conhece a senhora Louise-François Gilbert, ou Louise-François Gilbert, que trabalhava com impressões além de provavelmente ser cartomante. Louise se tornou uma instrutora de Lenormand e ensinou para ela como se faz a leitura de tarot. Alguns dizem que ela estudou o conjunto de cartas idealizado pelo cartomante famoso Jean-Baptiste Aliette. Aliette era um famoso ocultista francês e foi um dos primeiros a popularizar a leitura de cartas. Ele era muito conhecido no reinado do Luís XVI. Alguns dizem que é possível que ela tenha tido conversas com esse ocultista, porém é apenas uma hipótese. Lenormand também trabalhou como leitora na casa de um conde da aristocracia francesa. Enquanto trabalhava na casa desse aristocrata, ela aproveitava para escrever e começou a escrever para desenvolver suas habilidades, pois tinha grande interesse em ser escritora. Depois de um certo tempo, ganhando o suficiente para morar sozinha, ela alugou um espaço em uma região nobre e abre o seu escritório e coloca na frente uma placa escrito Livraria Mademoiselle Lenormand. Por ser muito inteligente e culta, começou a frequentar os salões de chá e atendia várias pessoas famosas. Alguns dizem que ela cobrava de acordo com as condições de cada pessoa. Em relação às cartas, ela trabalhava com dois tipos de jogos, o pequeno e o grande jogo. Ela pedia para que a pessoa decidisse qual seria o melhor para ela. Uma outra coisa também que contavam nas histórias sobre Lenormand, aliás, ainda contam, é que para realizar suas leituras, ela misturava o tarot com baralhos comuns. Mas, novamente, isso não é algo 100% confirmado. Além da cartomancia, Lenormand trabalhava com quiromancia, geomancia, cafeomancia, entre outras coisas. Ela faleceu aos 71 anos de idade em 23 de junho de 1843. Pelo que se tem conhecimento, ela nunca se casou e não teve filhos, deixando sua fortuna para o seu sobrinho, que aparentemente não gostava da tia e nem do que ela fazia. O corpo de Lenormand está enterrado em um cemitério de Paris. Seu túmulo está sempre com flores de presentes e bem ornamentado. Existem muitos artigos disponíveis ao público que contam a história de Lenormand. Algumas pesquisas até se contradizem. Há poucos fatos comprovados, principalmente no que se refere aos contatos que ela teve com grandes personalidades da época em que viveu. Por esse motivo, não adentrei nesses pontos, apenas trouxe o que é essencial referente à história de Lenormand, pois é importante saber quem foi ela, já que usava o nome de Lenormand após sua morte para nomear o conjunto de cartas do Jogo da Esperança. Alguns dizem que foi uma estratégia de marketing e outros acreditam que foi uma homenagem, pois acreditam que talvez ela tenha usado esse conjunto de cartas em suas leituras. Bem, é importante reforçar que todas essas pesquisas, essas informações, podem sofrer modificações ao longo do tempo, pois vão surgindo novos detalhes, novos elementos e novos pesquisadores que vão buscando outras fontes de informação, mas por enquanto é o que temos como base para entender a origem do Petit Lenormand. Tchau! 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 O que é isso?